Oh boa noite, oh boa noite, oh boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia, oh benção meu papai, oh benção Mapurrele é o rei da alegria Oh boa noite pra quem é de boa noite, oh bom dia pra quem é de bom dia A benção meu papai, oh benção, Mapurrele é o rei da alegria Oh boa noite pra quem é de boa noite, oh bom dia pra quem é de bom dia Oh benção meu papai, oh benção, Mapurrele é o rei da alegria Oh boa noite pra quem é de boa noite, oh bom dia pra quem é de bom dia Oh benção meu papai, oh benção, Mapurrele é o rei da alegria 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 Mais uma vez! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?